Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano de História e na videoaula de hoje, do sexto ano, a aula 7, nós vamos falar sobre a Roma Antiga. Vamos lá, então? Então, dando continuidade ao nosso assunto do terceiro bimestre, onde as nossas unidades temáticas é falar sobre o mundo clássico, os povos antigos, entender as lógicas e a organização política dessas civilizações, os objetos de conhecimento dessa videoaula, então, entender um pouquinho sobre as noções de cidadania, de política, que foi bem comum na Roma, em Roma Antiga. A gente vai falar também um pouquinho sobre os domínios e a expansão da cultura romana e também entender o significado de império, como que eles faziam para conquistar novos territórios, os conflitos, as negociações e a organização política dessa civilização. Então, para essa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar as habilidades 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19 do sexto ano. Então, aqui tem um resumindo que é cada uma dessas habilidades. Então, na habilidade 9, a gente vai discutir o conceito de antiguidade clássica, entender qual foi o impacto dessas civilizações para as culturas do Ocidente. Nós vamos ver na habilidade 11, como foi o processo de formação da Roma Antiga, as configurações sociais e políticas, desde a monarquia romana até a república. Nós vamos entender que a habilidade 12, o conceito de cidadania, quem era incluído e quem era excluído do processo político, da cidadania na Roma Antiga. Nós vamos aprender o conceito de império no mundo antigo e como que era o equilíbrio e desequilíbrio desses grupos envolvidos na formação do império. A gente vai aprender também sobre descrever as dinâmicas, com a habilidade 15, de circulação das pessoas, de produtos e cultura ali naquela região do Mediterrâneo e da Península Itálica, que é onde vai se desenvolver o povo romano. Com a habilidade 16, a gente vai aprender a caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social desses povos. E vamos principalmente destacar a relação de senhores, servos. Com a habilidade 17, a gente vai falar da escravidão, servidão, do trabalho livre no mundo antigo. E com a habilidade 19, então, é descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo. Então, quando a gente fala em Roma, a gente tem que lembrar da Roma atual. Então, para quem não conhece, a cidade de Roma, hoje em dia, é a capital da Itália, que fica lá na região do Lácio, na província de Roma. Ela é cortada pelo rio Tibre. Não é o rio Tigre, hein? A Missupô também é o rio Tibre. E lá, né, fica hoje em dia o estado do Vaticano, que é um estado independente, é o lugar onde mora o Papa. O centro político ali da Igreja Católica. Então, se Roma, hoje, é a capital da Itália, é um ponto turístico onde muitas pessoas viajam para visitar, conhecer essa cidade histórica, com bastante vestígios da civilização antiga conhecida como romana, ela, a gente vai ver, através da aula de hoje, que ela tem um passado bem longínquo, de centenas de anos, onde muita coisa interessante aconteceu, né? Então, desde quando Roma foi fundada, 2.500 anos atrás, ela passou por muitas transformações. Muitas coisas foram sendo construídas, povos e culturas foram chegando lá e se misturando, e formando uma identidade nova, uma identidade própria para essa região, onde vai surgir um povo que vai influenciar muito a cultura do Ocidente e que vai espalhar essa cultura e esse seu conhecimento por muitos povos e que vão chegar até hoje em dia, até nós, influenciando a política, a economia, a cultura de várias nações atuais. Então, aqui tem um mapa da Itália, né? Que essa região está toda destacada em amarelo, a gente chama de Península Itálica, uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados. A Itália lembra o formato de uma bota, né? Chutando ali alguma coisa, um objeto. E Roma é aquele pontinho preto que está destacado ali no mapa, então, como eu disse para vocês, que é a capital atual da Itália. Trago para vocês a bandeira da Itália, para quem não conhece, composta por três faixas, verde, branca e vermelha, e alguns pontos históricos da cidade de Roma, onde a gente consegue perceber construções recentes, né? Casas atuais, né? Construídas em meio a prédios históricos, a construções históricas de dois mil anos atrás, né? De mil anos atrás, como, por exemplo, o Coliseu ali, esse arco de Tito, ou construções mais recentes, né? Como essas do Vaticano, por exemplo. Então, olha como o Novo e o Antigo está muito próximo, vivendo em harmonia ali na região, né? De Roma, na capital da Itália. Então, vamos entender um pouquinho como foi a formação de Roma. Então, a região onde surgiu a cidade de Roma, antigamente, né? Era habitada desde o século X antes de Cristo pelos povos latinos. Eles moravam lá em aldeias, né? Perto de regiões montanhosas, de alguns montes. Eles eram povos pastores, mas também caçavam pela sobrevivência. Com o passar do tempo, ali pelo século VIII antes de Cristo, eles começaram a formar comunidades naquela região. Essa comunidade foi crescendo, foi sendo composta cada vez mais por várias aldeias, que reuniam esses povos latinos para eles se defenderem de outros povos que viviam ali na região, como, por exemplo, os povos sabinos. Aí, além dos latinos e sabinos, aquela região ali tinha outros povos, né? Que iam se distribuindo, como a gente consegue ver pelo mapa, pelo norte, pelo sul, dessa região que a gente chama de Península Itálica. Então, a gente pode citar os Úmbrios, os Sanitas, os Voscos e os Oscos, tá? Então, olha só esse mapa que bacana, que mostra bem a região onde esses povos estavam distribuídos. Então, a gente consegue ver ali no centro do mapa a cidade de Roma, né? Que até tem destaque em Negrito, que era a parte da região verde, onde a gente vai ver que vai ter os Etruscos se desenvolvendo naquela região. Mas, ao sul ali, né? A gente consegue ver as regiões em laranja, vermelho, melhor, em vermelho, que seriam os gregos. Nas regiões já mais amarelo claro e amarelo escuro, seriam os cartagineses, cartagineses, perdão, e os povos itálicos. E nas regiões que estão em roxo, né? Lilás, outros povos variados. Então, olha como essa região, né? Da Península Itálica, nesse período que a gente tá falando aqui antigo, era composta por vários povos distribuídos, né? Que conviviam em harmonia ou em guerra ali entre eles, pelo domínio dessa região. Então, por volta ali, dessa região, os Etruscos, né? Que viviam ao norte de Roma, começaram a dominar toda a região ali, que ia se estendendo das margens do rio Tibre até o rio Arno. E como eles eram um povo comerciante, formado por piratas, navegadores, os Etruscos tinham muito contato com outros povos, como os Fenícios, os gregos, né? Durante suas relações comerciais. Então, ali por volta do ano 600 antes de Cristo, os Etruscos vão chegar em Roma, né? Pra tentar aumentar o seu comércio, conseguir novas rotas comerciais. Eles vão passar a viver ali. Mas eles não vão dominar, conquistar Roma. Eles vão começar a construir comunidades ali. E vão começar a se misturar com as famílias que viviam ali, através de casamentos, prestações de serviço. E aí, então, a cultura Etrusca se mistura com essa cultura latina que já tinha ali. E também com os Fenícios, com os gregos que vão, né? Construindo vilas, colônias ali naquela região. E tudo isso, esse caldeirão de culturas diferentes, começa a formar a cultura da própria cidade de Roma, que passa a se desenvolver, passa a ter algumas construções diferentes, sendo feita com mercados, assembleias, fóruns. Os Etruscos acabam ajudando ali na região, além de aumentar o comércio da região, né? Eles ajudam nas construções de canais, na drenagem e secagem dos pântanos. Então, assim, Roma vai começar a caminhar pra se tornar uma das maiores cidades do mundo antigo, né? Com uma população formada com pessoas de origens variadas. Com gregos, egípcios, gauleses. Então, essa cultura romana que vai surgir ali, ela vai sofrer uma grande influência desses vários povos que passam a habitar essa região. Mas, principalmente, então, dos Etruscos, né? Que vão ali, devido ao comércio, à pirataria, à navegação, pra aquela região, tá? Então, o que vai começar nessa península itálica, que a gente tá vendo aqui, vai ser expandido depois pelos romanos, com o passar dos séculos, como a gente vai ver aí durante essa aula, pra África, pra Europa, pra Ásia. Então, Roma começa bem pequenininha ali, mas, com o passar do tempo, esse território vai ser ampliado, esse império, né? Vai ser estendido pra outras regiões, pra outros continentes, tá? Então, essa forma que eu expliquei pra vocês do surgimento de Roma é a forma histórica, né? Que os arqueólogos, historiadores, encontraram vestígios pra explicar a origem de Roma. Mas, quando a gente fala em origem de Roma, existe uma lenda, um mito, pra explicar a origem de Roma. A gente viu lá que os gregos, na aula passada, eles inventavam mitos, histórias, pra explicar alguns acontecimentos do dia a dia, o surgimento de algumas coisas. Então, os romanos também tinham essa mania, esse hábito de usar mitos, histórias, lendas, pra explicar as coisas. Então, quando a gente fala na lenda da fundação de Roma, tem a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, né? Então, de acordo com essa lenda, Roma teria sido fundada por esses dois irmãos, que foram abandonados pela mãe, né? E foram encontrados, adotados, por uma loba, que amamentou essas crianças por um tempo, até que essas crianças fossem encontradas por humanos, né? Por camponeses, que pegaram essas crianças, criaram, e aí eles descobriram que eles eram herdeiros de uma família nobre, de reis, e que eles iam, os dois irmãos, né? Tentar reconquistar o poder da família deles, que eles tinham perdido. Enfim, essa lenda acaba com esses dois irmãos brigando, né? Pra ver quem ficava no comando. E aí o Rômulo mata o irmão dele, o Remo, e assim ele funda a cidade de Roma, que tem esse nome, né? Em homenagem a ele, Rômulo. Tá? Então, essa é a lenda que explica a fundação de Roma. Quando a gente fala na história antiga de Roma, os historiadores, os estudiosos, costumam dividir ela em três fases. Em monarquia, república e império. Então, nós vamos falar durante a aula um pouquinho de cada fase. Entender as diferenças entre elas. Então, monarquia. A palavra monarquia lembra o quê? Monarca, rei. É o período da história de Roma que Roma era governada por reis. Tá? Então, monarquia começa desde a fundação de Roma, ali por volta de 753 a.C. e vai até 509 a.C., quando o último rei de Roma vai ser tirado do poder. Então, todo esse período aí, 753 a 159 a.C., em cima de monarquia. Período que Roma é governada por reis. depois vem o período da república que começa ali em 509 a.C. e termina em 27 a.C. Então, é o período que Roma vai ser governada por cónsules. A gente vai entender já já melhor o que é isso. Ok? Então, a república se inicia ali com o Otávio Augusto, né? recebendo do Senado o título. Ou melhor, a república termina com o Otávio Augusto recebendo o título do Senado de imperador. E aí vai começar a próxima fase, que é a fase do Império, que é de 27 a.C. até 476 d.C., quando Roma foi tomada pelos povos germânicos e o Imperador Romano do Ocidente foi deposto. Então, o período do Império é o período que Roma é governada por imperadores. Então, olha só. Monarquia, lembra monarca, rei. Roma é governado por reis. República é o período que é o povo que governa Roma, que eles escolhem o representante, que no caso eram os cónsules. E o Império, então, é o período que o imperador vai governar a cidade de Roma. Então, vamos entender um pouquinho sobre o primeiro período, a monarquia romana. Então, de 753 a 509 a.C., Roma vai viver uma monarquia. Então, nesse período ali, século VII, os etruscos, que a gente já comentou deles, eles se espalharam ali pela região e passaram a dominar, a participar da vida romana. E aí, então, durante esse período que eles estiveram em Roma, Roma se desenvolveu e se tornou um grande centro comercial, uma grande cidade-estado importante naquela região. Lembra? A gente viu esse conceito de cidade-estado lá no assunto da Grécia. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que se governa, que ela tem autoridade sobre ela. Então, nesse período, Roma foi governada por reis. nesse período que estava meio que sob o domínio etrusco. E esses reis, eles eram escolhidos por quem? Pelo Senado. O Senado era um conselho formado pelos chefes das famílias mais ricas, das famílias aristocráticas. E aí, nesse caso, esse rei, ele podia declarar guerra contra as cidades vizinhas, ele que administrava a justiça, os rituais religiosos, mas ele não podia fazer o que ele quis. Ele não tinha poder ilimitado. Esse rei devia sempre obedecer ouvir a opinião do Senado. O que era esse Senado? Era esse conselho, então, formado por homens velhos, por anciões, membros das famílias aristocráticas, membros das famílias ricas. Então, esse rei tinha que consultar esse conselho de membros das famílias ricas que ajudavam o rei a tomar as decisões. Se deveria entrar na guerra ou não, se deveria invadir algum território e tentar conquistá-lo. aumentar o não-imposto, tudo isso tinha que ser consultado o Senado. A sociedade romana nessa época da monarquia era dividida basicamente em dois grupos, os patrícios e os plebeus. Mas a gente vai ver também que existiam outros grupos menores ali convivendo entre esses dois dominantes. O que eram os patrícios? a palavra patrícios vem de patris, pais, chefes de família. Então, era o grupo formado pelos ricos, pela aristocracia romana. Era um grupo que dizia que as famílias deles fundaram Roma, que eles eram descendentes dos fundadores de Roma. Então, já eram famílias que eram ricas, que possuíam muitas terras, que possuíam muito gado, que tinham influência social, que tinham influência política. Os patrícios ficavam, então, com os melhores cargos políticos. Eles que formavam os conselhos, as assembleias, o senado, e opinavam na política local, na política romana. Abaixo deles, então, tinha um outro grupo que eram os plebeus. O que é plebeus? Plebeus vem de plebe, multidão, ou seja, era o povo, a massa. Mas era um povo mais pobre. Eram os agricultores, os artesãos, que trabalhavam ali para os patrícios. Os plebeus, para vocês terem uma noção, eles eram obrigados a servirem o exército nas guerras de conquista, abandonar suas terras, que eles trabalhavam lá como camponeses e tal, e lutar na guerra. E aí, quem ficava cuidando dessas terras? Era a esposa do plebeu, os filhos dos plebeus, enquanto eles lutavam nessas guerras. Tirando esses dois grupos, então, os patrícios e os plebeus, existiam ainda os clientes, que eram patrícios ou plebeus mais pobrezinhos, assim, digamos, mas que deviam obediência a um patrício, onde esse patrício é tipo, zelava, cuidava deles. Então, quanto mais clientes um patrício tinha, mais poderoso esse patrício era, mais influente na política, na sociedade, ele era. Então, tirando os patrícios, os clientes, que eram os protegidos dos patrícios, os plebeus, que era a maioria do povão ali, os camponeses, agricultores, artesãos, trabalhadores, que trabalhavam para os patrícios, existiam quem? Os escravos. Mas os escravos, eles não eram um número muito numeroso na Roma Antiga, mas eles existiam. Esses escravos eram o quê? Eram os prisioneiros de guerra, que foram conquistados ali, de povos vizinhos, que foram derrotados pelos romanos, ou então, esses escravos poderiam ser escravos de dívidas. Ou seja, um plebeu que tinha uma dívida para um patrício, ele não conseguia pagar essa dívida, ele se tornava escravo daquele patrício, passava a fazer serviços para o patrício. Então, esses eram os grupos que formavam a sociedade romana durante a monarquia. Depois, então, vai vir o quê? O período da República Romana. Então, ali no século VI antes de Cristo, esse domínio etrusco, onde os reis governavam a política romana, foi ficando cada vez mais enfraquecido devido à oposição, aos plebeus que faziam manifestações, que não concordavam em não ter muitos direitos políticos e sociais, que não concordavam com o domínio dos patrícios sobre a política romana. e aí, então, a monarquia vai chegar ao fim ali em 509 a.C. e o governo de Roma vai ser uma república. O que é república? Vem do termo república, que significa coisa pública. Então, se antes tinha um rei que governava e tomava as decisões, ainda que tivesse que consultar o Senado, agora era o povo que ia se autogovernar. Se autogovernar como? Através de grupos, de assembleias, de membros, de representantes escolhidos pelo povo. Então, durante o período republicano, os antigos reis vão ser trocados por cónsules. O que eram esses dois cónsules? Eram duas pessoas escolhidas entre os patrícios ali do Senado para administrar a República Romana. e aí então esses cónsules eram ajudados por outros funcionários, outros magistrados da República Romana. Então, se a gente olhar a imagem aqui, o cónsul era a autoridade máxima, ele comandava o exército, ele que liderava o Senado na tomada de decisões. Mas tinha outros cargos ali que ajudavam eles com outras responsabilidades. Por exemplo, o pretor era o responsável pela justiça, tipo, o juiz da época. O edil era o de dirigir os serviços públicos, organizava os serviços públicos da cidade. O censor era o que fazia o levantamento do número de habitantes, o censo da cidade. Quantas pessoas moram aqui? Como que eles se comportam? Como que eles gastam essas despesas públicas? Ele fazia esse controle, essas pesquisas. E existia, então, o questor que era o que cuidava dos impostos, das finanças, administrava a economia da República Romana. Para ajudar esse cônsul, então, esse governante a tomar decisões, existiam algumas assembleias. Existia a assembleia dos cúrias, que eram os cidadãos divididos pelo local que eles nasceram e residiam, e que era formada só por patrícias, ou seja, pelos nobres, as famílias mais ricas. Existia a assembleia dos centúrias, que eram os moradores de Roma, de acordo com a sua riqueza e participação no exército. Então, nessa assembleia tinha patrícias e prebeus, de acordo com a influência e a riqueza deles. E existia também a assembleia da plebe, da plebe, que era a formação pelos prebeus. Mas eles podiam eleger magistrados, votar em algumas pessoas para representá-los ali na assembleia, mas eles não podiam exercer cargos públicos, que isso era algo exclusivo dos patrícios, que eram os privilegiados ali naquele período. Vale falar que as mulheres e os escravos não faziam parte de nenhuma assembleia, eles não tinham poder político, eles não tomavam decisões, eles não apitavam nada na Roma antiga. A gente viu, então, que os patrícios, que eram a autoridade máxima, eles que escolhiam os magistrados, os senadores, eles que podiam se candidatar a serem eleitos para esses cargos, enquanto os plebeus, que era a maioria ali, não tinha todo esse poder. Eles tinham que ficar buscando formas para tentar aumentar a sua autoridade, conseguir uma maior participação política nesse período. E aí, então, isso vai gerar muitas brigas, lutas, revoltas entre os plebeus e os patrícios, porque os plebeus se sentiam o quê? Menosprezados, rejeitados, sem tanto poder de opinar, de tomar decisões. Então, vai ter várias revoltas, brigas entre plebeus e patrícios durante essa história romana e que isso vai gerar, depois de muita luta, muitas reivindicações, os plebeus ganhassem, conquistassem alguns direitos. Então, tinha plebeus que eram mais ricos, que foram participar de guerra, ganharam terras, ganharam escravos, e tinha plebeus que eram mais pobres, que não viviam tendo uma situação muito vantajosa. E aí, então, esses plebeus vão se unir para reivindicar os seus direitos e ganharem algumas conquistas. Então, nessa imagem, por exemplo, trago para vocês algumas conquistas que os plebeus ganharam durante os anos de luta, de reivindicação. Então, em 494 antes de Cristo, os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender o seu interesse. Formou o tribuno da plebe. Em 450 antes de Cristo, Patrícia e plebeus redigiram a lei das doze tábuas, que falavam ali quais eram os direitos que eles tinham sobre as famílias, a propriedade. Em 367 antes de Cristo, os plebeus conquistaram o direito de se candidatar ao cargo de cônsul, ou seja, de tentar o cargo mais alto ali, né, da República Romana. Em 326 antes de Cristo, foi o fim da escravidão por dívidas. Então, um plebeu não virava mais escravo por estar endividado com alguém. Muitos plebeus ficavam com dívidas por ter ido na guerra, lutado por Roma, e aí a sua terra ficou ali sem produzir, ou produziam pouco, eles não conseguiram dinheiro para pagar algum empréstimo, perdiam sua terra, viravam escravos. E depois de muita luta, então, né, não tinha mais essa opção do plebeu ser escravizado por dívida. Em 286 antes de Cristo, os plebiscitos eram as decisões tomadas pela plebe em assembleias, ganhando força de lei para todo o povo. Então, hoje em dia, quando a gente quer, o governo quer consultar o povo, né, sobre a tomada de alguma decisão, faz o plebiscito, vem daí, né, de plebe, de povo, decidir o que vai ser feito, tomada a decisão. Bem, os romanos, com o passar dos séculos, vai passar a expandir o seu território, a buscar formas de conseguir mais terras, mais produtos, mais poder por aí. Então, através desse mapa aqui, a gente consegue ver, né, que o território romano em 298 antes de Cristo era só a região ali de Roma, a região que está em verde. Já algumas décadas depois, em 264 antes de Cristo, eles já expandiram o território deles, olha lá, a área que está em laranja. Já em 201 antes de Cristo, eles já tinham pegado outras regiões, né, a Córsica, a Sardênia, a Sicília, que são essas regiões que estão em roxo no mapa. Então, a expansão do território romano, né, essas guerras que vão ser travadas entre os romanos e os povos vizinhos, vão levar a Roma a se fortalecer, a crescer, a ampliar o seu território, o seu domínio sobre a região e transformá-los em uma grande potência. Então, a gente pode citar, né, nesses períodos aqui de conquista pela insula itálica, as guerras púnicas, que foi a guerra entre os romanos e os cartagineses, né, eles conquistaram a cidade de Cártago. Então, isso foi uma grande conquista para o povo romano, que, no mesmo período ali, conseguiu avançar seu território para outras regiões, dominar o Egito na África, a Síria, a Macedônia, a Grécia, a Ásia Menor, a Judéia, né, então, em poucas décadas, o território romano foi muito expandido. E com essa expansão territorial, novas terras, mais escravos, produtos variados que eles não tinham na região deles, então, passa a haver uma troca cultural, né, os romanos passam a levar a cultura deles para os lugares conquistados e eles passam a pegar hábitos dos povos conquistados e a incrementar, incluir na sua cultura também. E aí, você pensa que durante esse período da República as coisas se acalmaram, não houve mais brigas, lutas entre esses grupos sociais, pelo contrário, né, com esse monte de expansão territorial de Roma envolvida em tanta guerra, chamando os plebeus para lutar nessas guerras, a gente viu que esses plebeus ficam cada vez mais endividados, cada vez com menos condições e isso levou a um conflito maior entre os patrícios, a elite e os plebeus. Então, vai surgir alguns consuls, alguns governantes de Roma, como foi o caso do Tibério Graco, que ele vai tentar mudar algumas leis romanas, fazer uma reforma agrária, o que é isso? Uma reforma agrária é distribuir terras para os pobres, né, para os camponeses que lutaram nas guerras, e isso vai ter uma certa resistência da elite, dos patrícios, que não queria perder suas terras, suas vantagens e dividir com os grupos mais pobres, menos favorecidos. Então, vai ter uma rebelião de patrícios que vai acabar assassinando esse consul, né, o Tibério. 10 anos depois da morte do Tibério, um irmão dele, o Caio Graco, vai ser membro ali do tribuno da plebe, e vai tentar propor essas mesmas ideias do irmão, né, e também, temendo ser assassinado pelos inimigos, ele acaba pedindo para que um escravo dele o matasse. Então, a gente vai ver que alguns governantes, né, algumas autoridades vão se preocupar com algumas questões sociais e políticos, vão tentar diminuir esses conflitos que existiam na Roma Antiga. Mas tudo isso vai gerar uma crise da República Romana. Então, a gente viu que durante a monarquia e parte da República, o exército era comandado por quem? Por os patrícios, e que eles recrutavam ali os camponeses, os plebeus, de forma obrigatória para lutar por eles. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né, começou a haver fome, porque os patrícios, melhor, os plebeus, iam lutar na guerra e paravam de produzir comida, e aí então, os romanos passam a mudar a sua estratégia de formar exército, eles passam a deixar os plebeus trabalhando no campo, produzindo alimentos, e passam a contratar soldados, a pagar salários, né, e a organizar melhor o seu exército. Então, com um exército cada vez mais organizado, que lutava e conquistava cada vez mais terras, os comandantes desses exércitos passam a ganhar cada vez mais fama, mais prestígio, virarem personalidades. e aí, com isso, nesse cenário político, vai surgir a figura de um general chamado Júlio César, que vai conseguir formar uma forma política de administrar Roma durante a república, que foi o primeiro triunvirato. Qual que era a ideia? Que ele, Júlio César, e mais dois generais romanos, ali muito fortes, o Pompeu e Crasso, iriam os três governar junto Roma. O que aconteceu? Com a morte de um deles, do Crasso, o triunvirato, esses três, o governo dos três, chegou ao fim. E aí começa a ter uma disputa entre o Júlio César e o Pompeu para ver quem que ia ficar comandando Roma ali, de acordo com a vontade do Senado. E aí, então, Júlio César vence e o Senado declara ele como ditador, o que era um ditador? No caso da República Romana, o ditador era uma pessoa que tinha poderes extraordinários. Ele podia declarar guerras, tomar decisões sem consultar o Senado. Então, um ditador romano só surgia em casos extraordinários. E ele tinha um poder acima dos outros governantes até então porque ele não tinha que ficar consultando, tomando decisão, pedindo opinião para o Senado. No governo do Júlio César, ele vai governar ali com muita habilidade Roma por alguns anos, ele vai perdoar alguns inimigos, vai conseguir tomar algumas decisões que vai agradar o povo, manter uma certa paz durante algum tempo ali em Roma. E aí, então, o Senado, os Patrícios, começam a ficar com medo do Júlio César estar se tornando mais poderoso do que devia e dele transformar Roma em uma monarquia de novo com um rei onde só ele ia mandar e tomar as decisões. Então, os Patrícios fazem um complô e matam o Júlio César também. E aí, após a morte de César, vai se formar o segundo triunvirato e que é isso? Mais três generais, Marco Antônio, Otávio e Lépido vão prometer naquela mesma ideia de os três governarem juntos a República Romana. E aí, vai ter uma luta sangrenta entre os exércitos rivais com a vitória do Otávio sobre o Marco Antônio e aí, com a vitória do Otávio, a gente fala que foi o fim da República e vai iniciar o Império Romano em 27 a.C. Então, o que foi o Império Romano? Com o Otávio vencendo e governando Roma, ele se torna o primeiro Augusto. O que era Augusto? Era um título que significava magnífico, onde agora ele era o imperador de Roma. Ele que ia tomar as decisões, comandar o exército, ele podia vetar, proibir algumas leis de serem feitas, ele podia nomear, escolher os magistrados dele. Então, o Otávio Augusto vai governar Roma por 40 anos, num período que ficou conhecido como Pax Romano, ou seja, de paz. Ele conseguiu transformar Roma em algo próspero, conquistar territórios, manter Roma em situação agradável durante o seu governo. e os seus sucessores, as pessoas que vão vir depois dele, vão tentar também manter as coisas do mesmo jeito. Então, nesse mapa, a gente consegue ver o Império Romano, como ele se expandiu, como ele chegou ao seu máximo durante o século 2 depois de Cristo. Então, olha lá, durante o período da monarquia, dos reis, o máximo de território conquistado por Roma é tudo que está em roxo. Durante, ou seja, é só Roma mesmo, a bolinha roxa. Durante o período da república, é tudo que está em lilás. Então, a Gália, a Hispânia, que é a região de Portugal e a Hispânia hoje em dia, a Britânia, que é a região da Inglaterra, a Macedônia, a Grécia, a Síria, a Numídia, foi tudo conquistado durante a república. Já durante o império, é tudo que está em Bege, a região da Germânia, da Dácia, da Judéia, o Egito, a Mauritânia. E também ali, num curto período, que foi entre 114 e 117 d.C., o imperador Trajano conseguiu conquistar a região da Armênia e da Mesopotâmia, mas foi só por um curto tempo. Então, vamos falar um pouquinho, a gente já falou da política romana, monarquia, república, império, vamos falar um pouquinho da cultura romana. Então, a família romana era muito importante naquela época, era a base da sociedade romana. O chefe da família era o pai, ele tinha o poder sobre tudo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravos, sobre as propriedades da família, todas as decisões eram tomadas pelo pai. Então, era uma sociedade patriarcal, que a gente chama. Em Roma, com apenas 12 anos, as meninas se casavam. Então, nas famílias ricas, os pais escolhiam os noivos e combinavam o casamento dos filhos. Por quê? Porque era uma forma de juntar família rica com família rica, aumentar o poder, a influência daquelas famílias. Então, era comum fazer um casamento com uma cerimônia pública, para quê? mostrar à sociedade que aquelas famílias nobres de posse estavam se unindo, se juntando. Então, assim que nascia a criança, uma família rica, por exemplo, ela era confiada a uma nutriz, que era uma mulher que ia amamentar, educar, criar aquela criança. E também, né, era dada aquela criança para um pedagogo, um escravo, um nutridor que ia zelar, educar aquele menino, aquele menino da elite. Então, os responsáveis pela educação das crianças romanas, nas famílias ricas, normalmente eram esses escravos, né, o nutridor, o nutriz, ou, então, a escrava, a nutriz, ali, que educava essas crianças, é lógico que o pai e a mãe participavam desse processo, mas eles não ficavam tanto tempo ali em contato como os nutridores, tá? Então, tanto a mulher quanto o homem na família romana, eles podiam se separar, olha que coisa legal, né, enquanto as outras culturas não podia haver o divórcio, para os romanos, até mesmo as mulheres poderiam decidir a hora que elas queriam se divorciar, elas não tinham nem o que explicar porque elas estavam se divorciando, elas tinham o direito ali de pedir o divórcio, e quando isso ocorria, o pai da moça recebia de volta o dote, o dinheiro, os animais que foi dado ao noivo na época do casamento com a filha dele, né, e aí, então, quando a mulher se divorciava do seu marido, os filhos eram entregues, ficavam com o ex-marido, olha que coisa, então, o casamento, na maioria das vezes, a gente tá vendo, que era algo político, não era algo por amor, ah, eu amo fulano, vou casar com ele, não, era a família que escolhia, porque era uma questão de poder, de autoridade, como que era a infância e a educação em Roma, né, então, em Roma não havia escolas públicas, que nem hoje em dia a gente tem aqui no Brasil, lá as famílias mais pobres não tinham como pagar uma escola, então seus filhos, a maioria das vezes, cresciam analfabetos, ou com pouca noção da leitura e da escrita, só as crianças que não tinham que trabalhar pra ajudar as famílias, que conseguiam, né, frequentar a escola, que os pais conseguiam pagar uma escola, já os meninos ricos, as meninas ricas, esses sim, conseguiam frequentar as escolas elementares, ali a partir dos sete anos de idade, pra aprender a ler, escrever, fazer cálculos, aos doze anos, então, as meninas paravam de estudar, pra se casar, né, elas começavam a ter uma educação familiar ali, com as mulheres da sua família, aprender a cozinhar, afiar, atear, né, ajudar as suas mães a cuidar dos irmãos, ou então, quando a família era muito rica, os escravos faziam todo esse serviço, elas nem precisavam fazer essas coisas, já os rapazes das famílias ricas, eles continuavam estudando, até ali os dezesseis anos, mais ou menos, quando eles chegavam nessa idade dos dezesseis anos, aí o pai deles ia ver se eles já estavam prontos pra fazer algum serviço, pra entrar na vida política, pra entrar no serviço militar, né, e aí então, depois de dez anos, ou seja, lá com vinte e seis anos, eles podiam se candidatar pra magistratura, a ter algum cargo público, durante a República Romana, tá, era muito comum naquela época também, o abandono de crianças, então assim, as famílias muito pobres, que não tinham como criar os seus filhos, os abandonavam, na floresta, em algum lugar, né, e essas crianças acabavam caindo aonde? Na criminalidade, na prostituição, iam virar escravas, iam se tornar guerreiros, soldados, gladiadores, né, então, era assim, vários destinos, possíveis, para as crianças, e isso era muito influenciado pela sua situação social, pela sua classe social. Os romanos criaram várias formas de se divertir, né, então, para manter a paz em Roma, os políticos, os imperadores, promoveram a política do pão e circo, o que era isso, a política do pão e circo? era distribuir comida, né, pão, trigo, para o povo não passar fome, e também, é, distribuir circo, teatro, cultura, diversão, população. Então, a população que não passa fome, e que tem diversão, ela não vai fazer revolta, ela não vai fazer guerra, ela não vai fazer protesto, vai manter as coisas calmas. Então, essa era aquela intenção, né, do governante, do imperador romano, com essa política do pão e circo. Então, os romanos, eles possuíam muito tempo livre, porque quais as suas atividades eram feitas pelos escravos, né, então, assim, os patrícios, né, a elite romana, eles ficavam ali, sem ter o que fazer. Então, começou a surgir circos, espetáculos, com corridas de, de cavalo, né, as quadrigas, lutas de gladiadores contra, outros gladiadores, ou contra animais. Então, esses espetáculos que foram surgindo, eram para manter esse povo calmo, para distrair essa elite romana, mas também distrair o povão, o plebeu, e até mesmo os escravos poderiam assistir esses espetáculos, né, na maioria das vezes. Então, tinha uma forma de diversão, chamado também, naumáquias, que era simulação de batalhas navais. Então, no teatro, eles enchiam o teatro de água, colocavam navios, barcos lá, guerreiros, para lutar, se enfrentar, como se fosse uma guerra, no mar mesmo, né, surgiu também os teatros, onde eram ensinadas peças gregas, peças romanas, música, dança, surgiu os banhos públicos, que eram os termas, lugares com água quente, água fria, água morna, as pessoas pagavam para tomar banho, curtia a sauna, e lá nessas termas tinha biblioteca, tinha teatro, tinha refeitório, jardins, lojas, ou seja, quase um shopping, se a gente for pensar bem. Então, assim, esse período, na cultura romana, tinha muitas opções de diversão, né, e aí, com a diversão, muita coisa era produzida culturalmente, produções literárias, né, a gente tem grandes escritores romanos, como Horácio, Ovidio, Tito Livio, Virgílio, que fizeram grandes peças, famosas, né, e que são lidas, cultuadas até hoje. Aqui é um quadro, então, que mostra as naumáquias, né, essas batalhas, essas insuminações de batalhas, navais, que ocorriam aonde? Nos anfiteatros, no Coliseu, né, então, olha lá, a plateia, o imperador assistindo a guerra, né, a população também assistindo ali, a batalha. E, talvez, das formas de diversão romana, né, uma das mais famosas eram as lutas de gladiadores, então, nos anfiteatros, como, por exemplo, o anfiteatro Flávio, né, que é o Coliseu, que tem lá em Roma, que dá pra visitar ainda hoje em dia, as ruínas, ocorria muitas lutas de gladiadores, o que que eram os gladiadores? Os gladiadores eram guerreiros, é, treinados pra lutar entre eles, usando armaduras e armas, como o gladio, que era uma espada curta, tá aí o nome gladiador, né, vem de gladio, essa espada curta, ou usando escudo, tridente, redes, esses guerreiros se enfrentavam, lutavam muitas vezes até a morte, né, pra divertir a população, então, quando não era luta entre gladiadores, os gladiadores enfrentavam feras, então, eles soltavam na arena tigres, leões, ursos, hipopótamo, lobo, é, pra atacar esses guerreiros, eles se defenderem, matarem esses animais, simularem caças, né, então, esses gladiadores eram, na maioria das vezes, escravos, que foram treinados pra ser guerreiros, e aí, alguns iam ficando muito famosos, de acordo com as vitórias, que eles iam obtendo, e é interessante, que nessa época, existiam gladiadoras, então, existiam mulheres também, né, que eram treinadas pra lutar, nesses espetáculos, aqui a gente consegue ver nesse quadro, né, a luta de gladiadores, e, olha lá, o imperador assistindo, as vestias, né, as mulheres, que a gente vai falar daqui a pouco dela, também assistindo o espetáculo, a população curtindo a luta do gladiador. Como que era ser mulher em Roma, né, será que era igual hoje em dia? Então, assim, não, não era igual, então as mulheres, dependendo se elas eram ricas ou pobres, naquela época, na Roma, elas eram sempre educadas pra serem esposas e mães, né, é lógico que as responsabilidades das mulheres ricas eram diferentes das responsabilidades das mulheres pobres, as mulheres dos patrícios, não tinha a mesma rotina das mulheres dos plebeus, das plebeias, Então, por exemplo, as mulheres ricas, elas tinham que cuidar da sua casa, dos seus escravos, da criação dos seus filhos, deveriam ensinar suas filhas a ter arte, ser, preparar comida, né, algumas até tinham propriedades rurais que elas administravam, quando elas saíam e eram casadas, elas tinham que cobrir o seu corpo, não ficar se expondo muito, pra sociedade, já as mulheres mais pobres não, elas trabalhavam na hora do marido, elas poderiam ter seu próprio negócio, quando elas eram solteiras, diferente das mulheres ricas. O que era comum pra todas as classes sociais é que elas não tinham poder político, elas não votavam em nada, elas não decidiam em nada sobre a administração pública romana. E aí, então, tirando essas mulheres, né, as ricas e as pobres, existia um outro grupo que era as mulheres chamadas como vestes. O que que era as vestes? Ou melhor, as vestais. As mulheres vestais eram as mulheres virgens, que elas eram escolhidas ali entre 6 e 10 anos de idade, pra dedicarem as suas vidas à deusa vesta, à deusa do fogo. Elas tinham que cuidar de algumas cerimônias, manter a chama sagrada da deusa vesta ali, pra proteger Roma acesa. Então, essas mulheres virgens eram muito respeitadas. Elas tinham alguns privilégios comparados com as outras mulheres, né, já que elas estavam fazendo algo tão importante, algo tão sagrado pra cultura romana. Quando a mulher ficava viúva, lá em Roma, ela podia casar novamente após 10 meses de viúveis. Já o homem, não. O homem, quando ficava viúva, ele podia casar imediatamente com outra, assim que ele quisesse, né. Então, olha como os direitos, né, das mulheres eram diferentes do de hoje em dia, tanto comparando mulher de uma classe social com outra, quanto comparando mulher com homem. E a religião romana, como que era? Os romanos, eles eram politeístas, que nem os gregos e os egípcios e os povos antigos que a gente estudou. Eles acreditavam em vários deuses, deuses em forma humana, né. Então, os romanos pegaram os deuses gregos, já que eles foram muito influenciados pelos gregos, e deram novos nomes pra eles, rebatizaram eles. Então, por exemplo, Zeus, que era o rei dos deuses, pros gregos, passa a ser Júpiter, pros romanos. Hera, pros gregos, virou Juno. Afrodite, deusa do amor grega, virou Vênus. Ares, o deus da guerra grega, virou Marte. Poseidon, deus do mar, virou Netuno. Né? Atena, que é a deusa da sabedoria, lá para os gregos, ela virou outra deusa, com outro nome, né, para os romanos. Então, há todo esse processo, né, de adaptar a religião romana, com base na religião grega. Então, como eu disse, Atena virou Minerva, tá? Então, tirando isso, os romanos, eles acreditavam que existiam alguns grupos, algumas pessoas, que conseguiam prever o futuro, observar os pássaros, observar as vísceras, as tripas dos animais, e fazer previsões com isso. Eles acreditavam que existiam dias bons, os fastos, e dias ruins, dias azaros, dias nefastos, né, que eram dias de má sorte, então, para eles, o mês de fevereiro, era um mês de azar, de malagouro, assim como os dias ímpares do mês, né, então, os romanos, quanto mais eles expandiam seu território, iam tendo contato com outras culturas, mais eles iam absorvendo as outras culturas, principalmente nessa questão religiosa. Então, teve momentos que os romanos cultuavam deuses egípcios, deuses de outros povos que eles foram conquistando, uma mistura de culturas, de deuses, de religiosidades. Quando a gente fala em Roma, muita coisa que a gente sabe do dia a dia romano foi graças à cidade de Pompeia. Então, a cidade de Pompeia foi uma cidade romana que ela foi destruída por um vulcão que entrou em erupção, o vulcão Vesúvio, lá no ano de 79, né, depois de Cristo. E aí, então, a poeira, a erupção vulcânica e o forte terremoto que foi causado pela erupção desse vulcão acabou com a cidade, né, matou todo mundo ali, soterrou a cidade, soterrou a população. E aí, então, séculos depois, foram encontrar essas ruínas e os trabalhos arqueológicos começaram e os pesquisadores, né, encontraram essa cidade. Eles encontraram várias pinturas, vários edifícios ainda bem conservados, como a gente consegue ver pela foto, né, e conseguiram, assim, entender melhor como que era o dia a dia do povo romano. E uma coisa bem curiosa sobre a tragédia de Pompeia é que as pessoas que morreram lá, né, os corpos foram petrificados. Olha essa imagem dos corpos petrificados. Então, durante a viagem que as pessoas fazem a Pompeia, vão lá conhecer as ruínas, o sítio arqueológico de Pompeia, encontram-se em vários lugares várias pessoas, animais, cavalos, cães, que foram petrificados durante a tragédia de Pompeia devido à erupção vulcânica do Vesúvio. Então, é muito importante falar e estudar a cultura romana, né, porque eles deixaram pra gente em vários lugares do mundo não só em Roma mesmo, ali na Península Itálica, na Europa, mas também na Ásia, na África, várias ruínas de construções, né, então na Itália tem o Coliseu de Roma, tem aquedutos, que era lugar onde a água era passada, transportada de um lugar pra outro, algumas ruínas de templos, de fóruns, de teatro, que resistiram ao tempo e estão aí até hoje pra gente visitar, conhecer, entender o esplendor que foi o governo romano, né, o período romano. Além disso, a gente pode falar que os romanos deixaram pra gente, então, várias, é, vários ensinamentos de arquitetura, né, essas construções que eles deixaram, é, ficaram lições de como fazer arcos, como fazer esses aquedutos, pontes, estradas, basílicas, igrejas, templos, caiam muitos ensinamentos dessa parte arquitetônica. Na parte política também, as leis que os romanos usavam pra regulamentar a vida deles, surgiu como inspiração pra vários países, inclusive o Brasil, na hora de fazer as suas leis que existem hoje pra gente, né, e outra coisa muito importante pra nós brasileiros que é uma influência romana, é a nossa língua, o português, assim como o italiano, o francês, o espanhol, o catalão, o sardo, o provençal, são línguas latinas, ou seja, vem do latim, que era a língua falada pelos romanos, tá, e que aí essas línguas foram se misturando, ficando um pouquinho diferente, devido à influência de outros povos que foram, né, entrando em contato, misturando, em cada região ali com a outra, essas línguas foram ganhando particularidades, mas, por exemplo, o espanhol e o português é muito próximo, a gente consegue entender quase tudo que tá em espanhol, porque lembra muito o português, já o francês e italiano já são diferentes, mas tem palavras muito próximas da nossa, do português, do espanhol, então por que isso acontece? Porque todo mundo vem, essas línguas vieram de uma língua comum, que era o latim. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, aprendido um pouquinho sobre a cultura romana, tá? Na próxima videoaula a gente vai se aprofundar mais ainda sobre a cultura romana, entender como foi o fim do Império Romano, entender o cristianismo, como vai ser o papel do cristianismo em contato com a cultura romana, então espero que vocês tenham gostado, assistam a nossa videoaula, quantas vezes for necessário, realizem as atividades que eu tô enviando também, e me mandem pelo Facebook ou WhatsApp as atividades para a correção, ok? Bons estudos, até a próxima, tchau, tchau!